Muitas instituições de Catanduva são voluntárias neste carnaval. O pessoal aqui do Núcleo de Recuperação Valdo Jaboc, por exemplo, dedica cerca de três horas por dia na confecção de adereços para o carnaval de rua. Sobre isso eu converso agora com o coordenador aqui do Núcleo, o Vladimir Eduardo Malfará. Bom, isso faz parte da terapia deles? Sim, sim. Recebemos o convite, o pastor recebeu o convite em uma reunião para que nós estivéssemos juntamente com outras instituições adentrando esse trabalho, fazendo algumas peças para o carnaval. Isso ajuda bastante aqui durante o tratamento? Sim, sim. É muito eficiente, porque o nosso trabalho é laborativo. Ele inclui tanto a parte espiritual, que é a parte de culto, louvor, e a parte de trabalho terapêutico. E isso veio se encaixar bem no tratamento que é feito com o manual e tal. É a primeira vez que vocês participam do carnaval como trabalho voluntário? Sim, é a primeira vez. Primeira vez que nós recebemos esse convite e estamos juntamente com outras entidades fazendo esses adereços para o carnaval. Quais são as peças? O que vocês estão confeccionando? Sim, as peças são enfeites para os carros alegóricos. Peças separadas para que venham enfeitar tanto a passarela, a arquibancada, como também os carros alegóricos. O pessoal faz, daí um tempo leva para a prefeitura e volta mais serviço aqui para eles? Sim, eles trazem uma cota de 300, 400 peças para nós fazermos. Assim que termina o trabalho, a gente leva para o pessoal e eles trazem mais materiais para a gente estar fazendo. Pelo que a gente pôde perceber aqui, o pessoal é bem caprichoso. Sim, sim, eles são bem cuidadosos, detalhistas nessa função. Vladimir, muito obrigada pela sua entrevista. Natália Ziviani, TV Prefeitura, Carnaval 2010. Natália Ziviani, TV Prefeitura, Carnaval 2010. Natália Ziviani, TV Prefeitura, Carnaval 2010.